Mas eu podia fazer, fazer um outro funk com aquela A tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorra Transparecer mais que a minha personalidade Vistion, Vistion, Vistion Music, 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 music Tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorra Tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorra Tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorra Toda, toda brincadeira tem fundo de verdade Tô dizendo na sua cara Aqui não tem falsidade Na frente dos pais, ela finge que é Alexandre Borges Tem mó jeitinho de cachorra Tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorra Tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorra O Fiz é profissional Famosa da quebrada no Face, no Instagram É as mais comentadas Não veio na rua, ela gira Mas na minha cama é sentada Não veio na rua, ela gira Mas na minha cama é só tampa naquela No meio da rua, ela gira Mas na minha cama é só tampa naquela No meio da rua, ela gira Mas na minha cama é só tampa naquela Tudo tranquilo Nada tá fora do normal Pega a visão Esse é o Felipe Regional Então vai se acostumando Vai se acostumando Olá, se nem quem eu queria que geral tá copiando Olá, se nem quem eu queria que geral tá copiando Olá, se nem quem eu queria que geral tá copiando E aí loirinha, na boa Na, na, na boa E ruivinha, na boa Na, na, na boa E morena, na boa Vistion Music O seu canal de música no YouTube Alexandre Borges Tem mais gente de cachorra Tua cara não nega Tem mais gente de cachorra Tua cara não nega Tem mais gente de cachorra O meu Face é profissional A moza tá quebrada no Face No Instagram É as mais comentadas Tua cara não nega Tua cara não nega Mas a minha cama é só tapa na cara No meio da rua Ela gira Mas a minha cama é só tapa na cara No meio da rua Ela gira Mas a minha cama é só tapa na cara No meio da rua Ela gira Mas a minha cama é só tapa na cara Tudo tranquilo Nada tá fora do normal Pega a visão Esse é o Felipe Original Então vai se acostumando Vai se acostumando Olá, se nem quem eu queria que geral tá copiando Pode ser em que nem quiser Não vem Segura Se não tiver Não vem Obrigado.